O uso de produtos biológicos ajuda a aumentar a produtividade no cultivo da cana de açúcar. Durante o dia de campo, cana 3.0, realizado na cooperativa Pindorama, foram apresentados produtos biológicos que ajudam no desenvolvimento do sistema radicular da planta. Os principais funções desse produto seriam em aumentar a vida do solo, a biota do solo, promovendo vários benefícios para a cultura, como enraizamento em número e tamanho de raízes, fazendo com que essas plantas, num período de estresse hídrico, atravessem esse momento difícil e melhores condições que as outras. Aumentar a resistência dessas culturas ao ataque de pragas e doenças. Promover o incremento de produtividade, que é isso que a gente almeja principalmente, e qualidade da matéria-prima. Para comprovar os resultados dos produtos, a cooperativa Pindorama realizou vários experimentos. Qual ganho que tem por hectare, em termos de toneladas, o uso desses produtos? O último comparativo que fizemos com a utilização e não a utilização desse produto, eu digo isso com plena convicção que a gente fez na área da cooperativa, e eu obtive uma produtividade de 88 toneladas por hectare sem a utilizar, e cheguei a 135 toneladas por hectare com a utilização do produto. Usando os mesmos tratamentos, a única coisa que foi colocada foi o incremento de produtos em fundo de suco. Dá para a gente perceber que esse canavel está menos desenvolvido que aquele, pelo tamanho mesmo, só no olho, né Danilo? A gente vê que essa cana está um pouco menor. E a diferença aqui é que você usou menos produtos, é isso que você usou aqui ou usou lá, para a gente entender a diferença. Aqui foi utilizado 5 litros de bioáxido, que é um produto à base de bactéria, e foi utilizado meio litro de canazime, que é um produto específico para a cana de açúcar, em questão de macro e micronutrientes, e também a questão de hormônio de crescimento, né? Alcina, citotamestinina e rebelina. E lá você usou o que a mais? Lá a gente utilizou o tricodermil, né? Que é um fungo que combate o nematóide e também os fundos de suco. E utilizou o acadian, que é um produto também à base de bactéria, benéfico ao desenvolvimento da cana e do solo. Na região de Pindorama, muitos produtores já utilizam produtos biológicos no canavial. Em torno de 90% da cooperativa utiliza esse produto, que a Pindorama fornece ao cooperado, né? Esse material e também a parte da assistência técnica, que visa, junto com o associado, a gente acompanha, indica e faz avaliação para ver se aquele produto está sendo benéfico, se está tendo lucratividade para o associado, né? Essa questão de custo-benefício. Para você ter ideia, o nosso tratamento aqui com o valor mais alto, né? O maior valor de fundo de suco, ele chega a 3 toneladas por hectare. Então, com o valor mais alto, que foi o que eu utilizei, e a maior quantidade de produtos em fundo de suco, eu tive um incremento de 22 toneladas por hectare. Então, se pagou tranquilamente e ainda me deu uma rentabilidade muito boa. É que é importante, né, Danilo? Na hora que o produtor vai fazer qualquer investimento, seja em irrigação, adubação ou em produtos biológicos, ou o que for, né? Ele tem que fazer a conta do custo-benefício. Isso é muito importante, porque senão ele vai ter mais cana, mas menos dinheiro no bolso. É verdade, tudo você tem que ir para a ponta do lápis, tudo você tem que fazer conta, né? A gente vê aí que a cana está em uma crescente no nosso estado, e consequentemente tem como você dar um suporte para você incrementar ainda a sua cana. Como a gente não tem mais aqui questão de crescimento horizontal, a gente tem que crescer verticalmente. Então, essa forma aí vai auxiliar, vai incrementar ainda mais a produtividade do cooperado aqui da cooperativa. E aí, gostou do vídeo? Ajude o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!